E fez separação a luz e as trevas, e as trevas chamou noite, e a luz chamou dia, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro, e disse Deus, apareça não, haja, diz amor, entre os fundamentos de cima e os fundamentos de baixo. E fez separação entre os fundamentos de cima e chamou céus, e os fundamentos de baixo, e chamou mares, olha bem, Deus primeiro pensou, agora Ele está executando, só que eu disse para você, que Deus executa, porque a palavra criar respeita, plano, respeita a execução e respeita a contemplação do dia, olha que interessante, depois que Deus disse, haja a luz, Ele fez separação entre a luz e as trevas, na hora que eu falasse, não sei entender, então agora eu vou ficar feliz, Ele acabou de fazer separação entre a luz e as trevas, o texto é assim, meu Deus, e a luz era boa, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Tem gente que não entendeu, sabe o que eu estou dizendo? Quando Deus terminar de criar algo na sua vida, Ele é o primeiro a se colocar do lado de fora e dizer, é bom o que eu fiz, é bênção o que eu fiz, é agradável o que eu fiz, você veio aqui esta noite, me pode se perguntar, o que Deus está fazendo na minha vida, não tem sido bom o que eu fiz, tudo 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 que Vai ver Deus dizer É bom sete vezes Por quê? Porque Deus vai se colocar do lado de fora E vai contemplar o que Ele fez Deus vai olhar O que Ele fez Por isso que a palavra No princípio criou Deus A palavra criar Respeita Respeita Exerção e respeita Contemplação Quem entendeu diga bem Mas por que Deus criou O princípio dos céus e a terra Simples Porém Preciso da sua atenção Os céus Ele foi criado primeiro que a terra Você deve se perguntar Isso é apenas uma ordem de criação Não Os céus foram criados Com a finalidade De aplicar Tanto a criação espiritual de Deus Seus anjos Como o acervo do seu trono Então os céus Ele seria O ambiente Onde nós O encontramos Por exemplo Por exemplo Os céus Ele é o interesse Onde Deus está Mas você diz Deus Ele é o único presente Sim Deus Ele é o único presente Ele está em todos os lugares Mas o local Onde ele habita Ele está Porque a minha Habitação É Nos céus Onde ele é o único lugar A oração do Pai Nosso Pai Nosso que está Nosso céus Localiza Deus Bom Os céus Viveu um momento Trágico E esse momento É interessante Para a igreja Conhecer Porque no pensamento De Deus Como atributo Todo o que nós Temos De Deus Chamado Presciência A presciência De Deus Ela permite Que Ele Estabeleça A data Que Ele Acha necessária Para se lembrar De ela E eu te faço Uma pergunta Seria nós Capaz De estabelecermos Uma data Na nossa memória Para que a nossa Memória Naquela data Se lembre de ela Deus tem Essa capacidade E Deus Faz isso A presciência Também permite Deus conhecer O fato Antes que Aconteça Como Ele Vai acontecer Por que Vai acontecer E o que Ele vai fazer E eu estou Te falando De um ser Evangelical Chamado Lúcio E ele era O que era Um ungido E o portador Tá claro Ele era Responsável Por proteger O brilho Da glória De Deus Em um determinado Momento Da eternidade Exegu Continuando lá Ele se levantou Com a Deus E ele fez isso Nos céus Com a mão esquerda Levantada Levanta a sua mão esquerda E dizia Céus 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 Agora faz assim Terra Céus 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 O interessante É que Lúcifer não Tinha a presidência Aquela que eu falei Alguns minutos Da tarde Como ela Falava Lúcifer não Tinha como Prever o que ia Acontecer no futuro E não tinha E não tinha como Eles sabiam O que ia acontecer Irmã Então Estaria Sobre O mundo Diálogo De Lúcio Ao que ele Dizia Eu se subirei Ao céu E seri Sederante Ao altíssimo E acima Das sonhas Estabelecerei Que o glória E se serei Com Deus Quando Lúcio Projeta Isso Aqueles Acordam Os anjos Que estavam Com ele Foram Para lá Para serem Aliados De Lúcio E ele Tenta Dividir O céu Mas Isaías Espontou Daqui De cima Serás Lançado Para baixo E serás Precipitado Nas pedras Afonhadas O que Aconteceu Lúcifer Ele foi Lançado Do céu Mas Mas Abre-se O diálogo E eu Entendo Que ele Disse Assim Olha Deus Dos céus Eu Não Consegui Destruir O Deus Certo Eu Não Consegui Acabar Com O Deus Certo Mas Dividir Eu Dividir A Terça Parte Dos anjos Que Saí Ela Vai Cair Com No Mundo Acuilar O Cântico Sérgio Ela Ruir Me Prejudicar O Coral Selecional Prejudiquer E este céu já não é mais o mesmo Porque a Deus da parte não está contigo E vai cair comigo E Deus é perdendo que o amém Ele me escapa Escute só esse relegado E isso é para quem repita E não fica na frente do milho 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 Deus que Deus se escuta Música Você dividiu meu céu Mas você só conseguiu enxergar ele Eu ainda tenho Uma terra em táctilha Para criar Vou repetir Múcifer, você dividiu meu céu Mas ela ainda tem Uma terra em táctilha Você ainda Deixa eu liberar uma palavra profética Para sua vida O diabo pode ter tentado Como é o primeiro plano de Deus Para você O diabo pode ter tentado E dividido o primeiro plano de Deus Para a tua vida O diabo pode ter frustrado O melhor O primeiro plano de Deus Lo queери, o meu céu É um salão Elas estão indizendo Mas for tranquilo Deus tem um segundo plano pra você Pra tua casa, pra tua família Porque é o mistério O diabo pode pensar Destruir o primeiro plano Mas Deus ainda tem um segundo plano Tá, vida